Isso é tal de São Ribeiro do PZ Alô, promove mais Brasil GoBets.com Quando você vai embora, minha vida chora Quero te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente se amar Você tem a melhor posição, dá muita tensão Se envolve nega e não para, hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito da Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora Quero te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente se amar Sou com a melhor posição Dá muita tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar, te dar tesão Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Vem me dar tesão devagar Vem me dar tesão devagar